E aí galera, beleza? Vocês vão ver agora um vídeo que eu fiz na semana passada do goleiro de Alguel no sábado à tarde de dia 9 essa semana eu não joguei porque eu realmente exagerei, como vocês vão ver no final do vídeo eu até comentei, que eu saí daquele jogo morto e saí com a coluna minha arrebentada muita dor na coluna, tive que fazer gelo o jogo do domingo por acaso também joguei com um pouco de dor e passei a semana inteira com dor segunda, terça-feira tudo mais, então eu passei fazendo alongamento, exercício pra me recuperar e não fiz nenhum jogo essa semana e aí como eu tinha feito esse jogo do sábado à tarde também não consegui ditar ele a tempo porque foi semana de faculdade, então juntou esse problema, conduzando a coluna e problema de datas de prova na faculdade eu acabei não fazendo o jogo, mas eu não deixo pra vocês sem jogo, eu tinha esse jogo gravado, eu ia subir ele na segunda ou terça-feira acabei não conseguindo tô subindo agora e logo mais também tem o jogo de domingo aí eu resolvi me preservar pra jogar na liga domingo que a gente tá precisando aí de um gás aí que começamos mal andamos tendo algumas derrotas aí beleza? mas na semana que vem voltamos com tudo apesar da Copa do Mundo e é isso aí beleza? mais uma coisa que eu quero agradecer pelos comentários aí do vídeo de 500 inscritos tava devendo muitos abraços pra vocês surgiram muitas dúvidas sobre câmera sobre que aplicativo no próximo vídeo eu prometo que eu vou chegar mais cedo lá e vou mostrar direitinho como é que eu gravo como é que eu coloco a câmera e tudo mais beleza? fique aí pro vídeo aí não foi um desempenho muito bom porque eu tava jogando com dor resultado do do jogo de salão que eu fiz dois jogos achei que eu ia fazer dois jogos de eu achei que eu ia fazer um jogo só um jogo, um quadro só do festival acabei jogando os dois foi muito, salão foi muito desgastante pra mim fazia tempo que eu não jogava beleza? fique aí com o vídeo aí, valeu e continue aí vamos, quem sabe aí até o final do ano e a gente chega nos mil inscritos valeu! tá bacilando aí, mano os caras estão jogando bola de campo tá cheia, leve cabo, cabo cabo como eu falei, os caras estão com a bola de campo velho é uma bola da pênalti ela é cheia até o talo pra ver ela bate não dá aderência na luta o menino pegou tô nele? vai lá, lá, lá vai, vai, vai quando é assim tem que dar um fundo não mesmo boa bola, boa eu nem fui do pé que eu achei que você tava eu nem vi a bola eu nem vi a bola quando eu vi ela tá aqui eu tava cruzando eu não vi a bola eu tava cruzando vou lá, viu? ó o pessoal, vamos por 50 Vamos lá. 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 Vamos lá.